Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro, entrevista coletiva sobre as operações realizadas nos aeroportos brasileiros no primeiro final de semana da Copa das Confederações. O ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, e o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, participam da entrevista. Acompanhe. O responsável secretário de aeroportos e o presidente da ANAC, doutor Marcelo, que também, tanto um quanto o outro, coordenaram equipes que estiveram e continuarão até o final da Copa das Confederações a acompanhar os trabalhos nos aeroportos e buscar soluções eventuais que possam ocorrer. Tem, como o doutor Juliano vai dizer, tem um plano que coordena toda a operação, tanto o espaço aéreo quanto o espaço aeroportuário. e tem um plano de contingência para cada aeroporto das cidades onde a Copa das Confederações está sendo realizada, com o objetivo de garantir o pleno funcionamento em um momento em que há uma pressão maior sobre o sistema. Então, eu gostaria que o doutor Juliano fizesse aqui para vocês um rápido, mas consistente relato dos números que comprovam o ambiente em que esses aeroportos funcionaram. Boa tarde, boa tarde a todos. Como o ministro aqui ressaltou, estamos de plantão desde o dia 12 de junho, portanto, três dias antes da operação, com todas as equipes já nos aeroportos, reforço de todas as equipes, quer seja operador do aeroporto, própria Secretaria de Aviação Civil, a Agência Nacional de Aviação Civil, empresas aéreas, Polícia Federal, Receita Federal, enfim, todos aqueles que têm alguma função, alguma relevância no aeroporto, estamos desde o dia 12 trabalhando no regime de plantão absoluto, temos um centro de comando que funciona 24 horas, vai funcionar ao longo da Copa das Confederações inteira e desde o dia 15, com o início das operações, a operação aérea vem ocorrendo com total tranquilidade, nenhuma ocorrência, nenhum, nada que pudesse atrapalhar aí a operação, a regularidade e a normalidade das operações. Estou trazendo aqui alguns dados para os senhores, então, no sábado, dia 15, nós tivemos, aí falando de todos os aeroportos, primeiramente, é 8,5% de atraso durante o dia todo, o que indica os aeroportos operando com extrema tranquilidade. Brasília com 10% de atraso, Santos Dumont 1,6%, Galeão cerca de 11%, Recife 11%, Fortaleza 5%, Confins 5,4%, Salvador cerca de 13%. Citei aqui individualmente os aeroportos das cidades que têm jogos. No domingo, dia 16, toda a rede operando aí na casa de 4% de atraso, então, ainda mais tranquilo que o sábado. Brasília com 6,4% de atraso, uma operação extremamente tranquila. Foi o dia seguinte ao jogo do Brasil, então, a gente teve uma movimentação no aeroporto, as pessoas que não saíram do jogo e foram direto no sábado voltar, aquelas que dormiram e estavam voltando no domingo. Ambiente extremamente organizado, tranquilo, o embarque ocorreu de forma bem tranquila de todos, prova disso, os índices de atraso aí na casa de 6%, bem abaixo dos 10%, que também é considerado uma operação extremamente normal, mas estamos operando bem abaixo aí da meta. Galeão com 5,13%, Recife com 6,5%, Galeão e Recife também, cidades que receberam jogos no dia de ontem, Fortaleza não teve atraso registrado ontem, acima de 13 minutos, então, 0% de atraso, com fins na casa de 2%, Salvador também 2%. Acho que esse é um balanço geral para vocês, acho que o indicador de atraso é o principal indicador para mostrar como fluiu os nossos aeroportos, como a operação está tranquila. A gente teve um incremento na movimentação aérea especificamente para Brasília, para o jogo de abertura da Copa das Confederações, o tráfego... Brasília, para vocês terem uma ideia, recebe em média 400 movimentos. No sábado, recebemos 480 movimentos, então, um acréscimo de 20%, e esse acréscimo, esse movimento maior, grande parte dele, aviação geral, foi absorvido tranquilamente pelos nossos aeroportos, de maneira que a operação foi e tem sido bem tranquila. Acho que o prognóstico daqui para frente é exatamente o mesmo, como eu já falei, com uma equipe de plantão 24 horas, um centro que chama Centro de Comando de Coordenação e Controle, aqui no CGNA, no DCEA, onde tem representantes do CGNA, que é o órgão responsável pela navegação aérea, a própria Secretaria de Aviação Civil, a Agência Nacional de Aviação Civil, operadores aeroportuários, Polícia Federal, Receita Federal, órgãos de vigilância sanitária, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, têm um papel a desempenhar nos aeroportos. E daqui para frente, mais uma vez, monitoramento constante, mas esperamos que a operação seja bem tranquila. Doutor Marcelo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Do ponto de vista da ANAC, nós também estamos fazendo parte dessa operação coordenada pela SAC, estamos trabalhando juntos há mais de quatro meses, já testando e preparando os planos operacionais para os aeroportos. A ANAC ainda fez uma vistoria final em todos os aeroportos da Copa das Confederações, dos aeroportos de São Paulo, para verificar se havia algum problema. Sabemos que vários aeroportos estão em obras e a preocupação da gente era não deixar que essas obras impactassem o fluxo de passageiros. Também estamos colocados em todos esses aeroportos, aumentamos o número dos nossos fiscais nesses aeroportos, o que facilita o monitoramento e fiscalização de eventuais problemas que aconteçam durante a ocorrência, durante a operação das empresas e dos aeroportos durante esse período. Os números, acho que o Juliano já colocou, não temos nenhum relato de qualquer ocorrência mais grave, temos autos de infração que são emitidos normalmente, emitimos 18 autos de infração nesse período, mas é um número normal, sem nenhuma grande incidência de infrações pelas empresas. Infrações pontuais distribuídas por todas as empresas e por todos os tipos de ocorrência. de qualquer forma, continuamos de alerta, 24 horas, temos sido informados sobre qualquer problema mais relevante que ocorre em aeroporto, qualquer problema que tenha preocupação operacional e, até agora, tudo correndo dentro da tranquilidade. Muito obrigado. Bem, diante disso, nós estamos à disposição das senhoras e dos senhores para responder as perguntas que colocaram. Alô. Ministro, boa tarde. Guaranis, boa tarde. Juliano, né? Boa tarde. Rodrigo Viga, da agência Reuters e da Rádio Avaí para São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro e para o doutor Guaranis. A gente entendeu que está tudo funcionando dentro da normalidade. Eu não sei se vocês têm esses números mensurados com relação ao número de passageiros, ao fluxo de passageiros que circulou nesses aeroportos, se ficou dentro ou abaixo da expectativa e já projetando a Copa do Mundo, o que vocês estão imaginando para o ano que vem. E, ministro, especificamente ao senhor, com relação às obras. Eu já tive a oportunidade de ir em loco, obviamente, aqui no Rio de Janeiro. O senhor aqui do Rio, eu também sou aqui do Rio. Eu já pude ver que o Galeão está um pouco atrasado. E me parece que Salvador e Confins também são dois aeroportos que precisam acelerar o ritmo de obras. Como é que o senhor está analisando esse cronograma daqui para frente e se vai dar tempo de fechar dentro da data acordada? Obrigado. Responda os números, senhor Júnior. Bom, estamos acompanhando, sim, o fluxo de passageiros. Então, falar aqui das cidades que receberam jogos, Brasília, por exemplo, no dia 15, passaram pelo aeroporto durante todo o dia 30 mil pessoas, 29 461, cerca de 30 mil pessoas. No dia 16, domingo, cerca de 37 mil passageiros. Mas, está dentro da normalidade, nenhum grande aumento significativo com relação aos outros dias. Para vocês terem uma ideia, sexta-feira, o dia que antecedeu, foram 42 mil pessoas no aeroporto. A média, se considerar dia de semana, fim de semana, cerca de 40 mil pessoas é o que passa em Brasília. Fim de semana, normalmente, é menos. Então, olhando só fim de semana, houve um incremento, mas, ainda assim, dentro do fluxo normal do aeroporto. Bem, com relação às obras, vocês já têm me ouvido e eu já visitei praticamente todos os aeroportos. falta ir a Curitiba e Manaus e eu constato que, em vários deles, nós temos um atraso de obra. Tínhamos um atraso de obra grave no Galeão. Esse problema já está equacionado. Os compromissos assumidos com as empresas que executam essas obras, um consórcio, eles serão mantidos, serão cumpridos. Até porque eu tenho dito que, com relação aos aeroportos da Copa, nós não temos plano B, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. O calendário está definido, esses aeroportos precisam estar em condições de operar com capacidade para atender à demanda que teremos. Eu creio que esse problema nós vamos enfrentar com sucesso. O ponto que está hoje mais delicado não é nenhum desses que você citou, é o de Fortaleza. É o de Fortaleza, em que o ritmo da obra vem sendo muito, muito baixo. E mais, nós já estamos reunidos com o consórcio que executa a obra, que é o mesmo consórcio que executa o Galeão, para que os problemas que existam, nós possamos resolvê-los para garantir o cumprimento do calendário. Bruno Cruz, da TV Brasil. Com o incremento, pelo que eu vi, 20%, a gente pode ver que é baixo. Em que medida a Copa das Confederações pode ser um teste para a Copa do Mundo? Em que medida, em que âmbito, sobre que aspecto ela pode ser um teste para a Copa do Mundo? Olha, a expectativa, todos nós sabíamos que se gerou uma expectativa muito excitada. Mas, quando os números da própria FIFA vieram, já dava para prever, pela venda dos ingressos, que a movimentação não seria tão grande quanto se previa, do ponto de vista do uso das estruturas que garantem a mobilidade das pessoas. Na medida em que o número, um percentual muito alto dos ingressos, ele está sendo vendido para pessoas que vivem, trabalham e moram na região metropolitana, ou na cidade, mas, enfim, em volta dela, não muito distante. Então, a pressão sobre o sistema não é uma pressão que corresponde à expectativa gerada. Eu creio até que, quando tivermos a visita do Papa, agora, com o conto do Papa com os jovens, nós vamos ter aí, sim, uma situação que pressiona em um só ponto, com um número que as expectativas são muito altas, varia com muita densidade, muita consistência e densidade, e nós vamos ter condições de, pontualmente, ter uma pressão que vai dar uma experiência grande. Mas, como nós tivemos que organizar todo o sistema, tanto do ponto de vista aeroportuário, do ponto de vista do espaço aéreo, do ponto de vista da segurança, enfim, do funcionamento dos estádios, da mobilidade das pessoas, da rede de hotel, o acolhimento, de modo geral, todas as medidas que caracterizam a organização de um grande evento foram tomadas. As pessoas treinaram antes, executaram, estão em execução e, evidentemente, faremos, depois de tudo isso, uma avaliação, um levantamento. E essa experiência, essa massa de informações é que está nos ajudando, não só a nós, como também a própria organização do ponto de vista esportivo da Copa do Mundo. Boa tarde, Camila Dulance. Embora vocês tenham dito que foi um movimento normal, especialmente em Brasília, a gente recebeu lá de muitos torcedores e também tinham repórteres lá, passando que ficaram muitas horas em filas, tanto do raio-x quanto para embarcar, enfim, no domingo, ontem, né? Depois do jogo. Eu queria saber, eu já estive em Brasília também e sei que esse é um problema que a gente que enfrenta, especialmente de quarta-feira, um dia que tem muita movimentação. Queria saber se, na Copa do Mundo, o que vocês estão planejando para isso? O que precisa ser feito lá dentro para não haver esse tipo de coisa? Primeiro, para mim foi uma surpresa. Eu também li essa matéria e os números não coincidem com isso. Quer dizer, empiricamente, os dados, não só levantados por pesquisa, que temos já na SAC, uma pesquisa que está sendo executada agora, já lançamos um relatório trimestral, vamos fazê-la mensalmente e aproveitamos a experiência da Copa para que nós estamos fazendo diariamente. E os dados de sábado, que já recebemos, não mostram isso. Os dados de domingo, que estão sendo fechados, porque elas entregam com 24 horas, 24 horas depois, então, ao final do dia de hoje nós teremos esses dados. Mas os dados já levantados pelas autoridades dentro do aeroporto e pelas empresas e pelos fiscais da SAC e da ANAC não caracterizaram nenhuma mudança, nenhum episódio que caracterizasse, desenhasse um quadro de dificuldade. Tivemos uma experiência, tivemos uma experiência. Você sabe que, normalmente, as pessoas fazem check-out nos hotéis em torno do meio-dia. E, naturalmente, de maneira extremamente compreensível, as pessoas preferem e devem fechar o seu check-out, e isso aí já estamos, isso vai ocorrer com muito mais presença no encontro dos jovens com o Papa, o fechamento do dia do check-out se dará ao meio-dia, em torno de meio-dia, uma hora, duas no máximo. E a tendência das pessoas é ir para o aeroporto. Lá, em Brasília, ocorreu um episódio como esse. Por volta de meio-dia e meio, uma hora, vieram 12 ônibus, 10, 12 ônibus, dos hotéis, coincidindo com o fechamento do check-out. E, evidentemente, chegaram lá e 12 ônibus pressiona, de maneira atípica, o funcionamento do aeroporto. Mas, mesmo com isso, não aconteceu nada excepcional. Qual é a experiência que vamos tirar disso? Que é necessário que se monte, neste horário, um esquema de apoio que funcione com muito mais rapidez, com muito mais agilidade, voltado exclusivamente para esse tipo de demanda de pressão que vai haver. No caso daqui do Galeão, a expectativa que nós estamos construindo é de fazer uma área, uma área grande, com praça de alimentação e internet, coisa e tal, que a Infraero chama de fanzone, para que os jovens que estejam esperando os voos, eles não fiquem dentro do sítio aeroportuário, mas sim dentro dessa área, até que eles possam tomar os seus voos, sem que isso redunde no agravamento da mobilidade e da circulação dentro do aeroporto. Só para complementar, acho que é perfeito aqui a análise do ministro, a gente vem medindo diariamente nos aeroportos todos, Brasília inclusive, diversos indicadores, diversas, tanto percepção do passageiro com relação à qualidade, preços, quanto tempo, tempo de fila, tempo de check-in. Então, uma pesquisa bem ampla. Da mesma forma, medimos ontem, né? Então, os dados de ontem ainda não estão 100% fechados, mas a análise preliminar que foi feita, estão exatamente dentro da curva e da média da operação do aeroporto como um todo. Então, como eu disse, foi uma surpresa a notícia ter trazido, como se tivesse sido alguma coisa excepcional. A gente não tem os tempos de check-in, estão dentro da média, preliminamente ainda a análise. E acho que o grande reflexo disso, acho que a prova final da tranquilidade, é você ver a operação no ponto de vista de atraso, né? Quer dizer, se tivesse tanta fila para fazer check-in, tanta fila para a Rio X, os voos tinham que começar a ficar no chão e aí você começa a ter atraso. Então, não foi isso. O aeroporto funcionou com 6% de atraso dentro da normalidade. Só para complementar, você perguntou sobre a capacidade para a Copa do Mundo. O aeroporto de Brasília já foi concedido, estão chegando a quase um ano de concessão. Nós fazemos acompanhamento mensal das obras, relatório, e eu fiz a inspeção nele semana passada, quinta-feira. O aeroporto hoje processa cerca de 14 milhões de passageiros no ano. E na Copa do Mundo, ele tem a obrigação de entregar um terminal com capacidade de 25 milhões. Então, hoje, 14, Copa do Mundo, 25 milhões. Então, essas obras já estão andando, já é visível para quem anda no aeroporto lá, e vai ser entregue até o começo do ano que vem. Inclusive, já dentro do terminal, quem conhece o aeroporto sabe que já tem uma área completamente bloqueada, que vai ser toda a área de RAI-X, processamento de passageiros para melhorar o fluxo do passageiro ali. Certo, obrigada. Só mais uma pergunta. Me corrija se eu estiver errada, mas o governo tinha anunciado que faria uma premiação do melhor aeroporto da Copa das Confederações e que faria isso em cima de uma enquete que seria... que os passageiros responderiam. A gente também não tem ouvido falar que essa enquete está rolando. Está rolando, está rolando. E você... E tem... São sete itens de avaliação, aliás, oito, porque o oitavo é o voto popular pela internet. Está rolando. Nós queremos fazer isso. Acho que a meritocracia, o reconhecimento, é um processo, é uma mudança de valor extremamente importante. Alô. Boa tarde. Sou o Vinícius Duol. Aqui tenho duas perguntas. A primeira é para entender quantas pessoas trabalham na operação nos aeroportos durante a Copa das Confederações. Se vocês puderem detalhar um pouquinho, falaram que tem funcionários da SAC, da ANAC, da Receita, da Polícia. ter uma ideia de quanto os servidores envolvem essa operação. E a segunda, eu queria uma avaliação dos senhores sobre a montagem de um posto de entrega de ingressos da Copa do Mundo no aeroporto do Galeão. Em dois dias, esse posto de entrega teve filas muito grandes. E eu presenciei algumas pessoas meio perdidas, sem saber onde deveriam, em que fila entrar. Também passageiros misturados com pessoas que estavam na fila dos ingressos, pessoas que precisavam fazer check-in, alguma coisa assim. Para a Copa do Mundo, isso pode ser reavaliado? Vocês acham que foi uma boa operação? Bom, os números exatos, eu não tenho aqui, posso, me comprometo, posso te passar aqui, depois a gente faz uma consulta. Mas, falando dos órgãos, operador do aeroporto, cada aeroporto tem um porte, se comparar, diversas pessoas envolvidas na operação, mesma forma, empresas aéreas. Além disso, tem pessoal da Secretaria de Aviação Civil, Agência Nacional de Aviação Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiágua, então, todos esses com equipes reforçadas. Eu posso te passar o número aqui, depois, a gente tentar consultar, ver se tem esse número sistematizado e te pode. Olha, o... A NAC vai responder, o doutor Marcelo, vai falar mais detalhadamente sobre esse problema lá no Galeão. Mas é uma coisa que tem que se compreender, que isso não está no âmbito da operação aeroportuária. Quer dizer, foi um serviço colocado, solicitado pelos organizadores do evento. É natural que, entendeu, esteja ali. Nós vamos ver que no primeiro dia, que era a primeira experiência, não andou bem, mas no segundo dia já se deu uma organizada para que as coisas funcionassem adequadamente. É claro que esse tipo de experiência está se aprendendo não só a operação aeroportuária propriamente dita, como determinados serviços que, eventualmente, por uma questão de mobilidade dos organizadores e de melhor tranquilidade, eles podem e poderão ser efetuados nos sítios aeroportuários. Só para complementar, para a Copa do Mundo, pode ser que mude isso? Desculpe. Só para complementar, teve esses problemas que o senhor falou que vai passar, o doutor Marcelo vai falar, mas para a Copa do Mundo, por exemplo, pode ser que vocês não aceitem isso, até porque o número de pessoas passando para o aeroporto deve ser maior? Olha, no sábado, que foi o primeiro dia, foi meio perrengue, mas no domingo já andou bem. Então, todos nós queremos colaborar para que o evento se dê com a maior fluidez para todos os responsáveis, seja os organizadores quanto nós que temos responsabilidade com infraestrutura de apoio. Complementando, então, o número de funcionários da ANAC nos aeroportos, em todos os aeroportos que nós temos postos, nós temos cinco a dez pessoas colocadas lá. Durante o evento, colocamos 220 mais outros servidores distribuídos nos dez aeroportos. Na média de 22 servidores por aeroporto, obviamente, tem aeroporto que tem mais gente que outro, Galeão precisa de mais gente, Guarulhos precisa de mais gente, mas a gente pelo menos dobrou, triplicou a quantidade de servidores nesses aeroportos. Sobre o problema da retirada de ingressos, o que foi verificado? No sábado, quando começou, a gente já tinha visto os guichês, eles em tese não estavam atrapalhando o funcionamento do aeroporto, só que no sábado o movimento foi muito grande. E verificamos que a formação das filas ali estava atrapalhando o desembarque dos passageiros e os passageiros que sairiam para a conexão. Então, os passageiros que já poderiam sair, pegar a escada rolando e subir, estavam tendo dificuldade de mobilidade. Isso foi ajustado no domingo e, apesar de ter tido um grande movimento, as filas não impactaram o funcionamento do aeroporto. Esse desenho funcionando, para a gente está funcionando bem. A gente tem acompanhado e recebido reporte diário sobre esse problema. Boa tarde. Diogo Martins, do jornal Valor Econômico. Ministro, os grupos que venceram o processo de concessão dos três aeroportos concedidos no início do ano passado, se não me engano, eles vão entrar na Justiça para verem se podem participar do próximo processo de concessão. Eu queria perguntar ao senhor se existe a possibilidade de um governo alterar as normas e possibilitar a participação desses grupos. E uma outra pergunta, parte da imprensa já começa a especular uma mudança no comando da Infraero. Eu queria saber como o senhor está se posicionando a respeito desse assunto. Essa segunda pergunta é absolutamente propositada. Não há nenhuma articulação, nenhum movimento nesse sentido. E seria absolutamente equivocado, acho até que um pouco leviano, se colocar às vésperas do início da Copa da Confederação, das confederações, uma notícia dessa que gera esse tipo de inquietação. Então, não há menor... Não se cuida disso, não se trata disso, não há nenhum movimento nesse sentido. Nós estamos trabalhando para que possamos garantir qualidade e eficiência no trabalho. já baixam os problemas que nós já temos reais no sistema aeroportuário brasileiro e não vamos criar problema desnecessário. A outra pergunta é com relação à concessão. O critério que rege a não participação é um princípio que foi aplicado na primeira concessão. No edital das três primeiras, já havia a cláusula que, para garantir a concorrência, não seria permitido que o mesmo grupo participasse de outro aeroporto, já que são grandes aeroportos e que concorrem entre si. Nós ficamos... A nossa experiência toda no Brasil é de monopólio em torno da infra-aero. Hoje, antes era monopólio com outros nomes de órgãos, mas a estrutura era monopolista. O que nós estamos querendo é exatamente quebrar com essa cultura para que o cliente, para que nós todos aqui possamos ter, na concorrência, um elemento de mudança cultural, de comparação de qualidade de serviços, de melhoria de preços mais baixos. Ou seja, um ambiente que fortaleça os interesses e o papel do próprio cliente, do próprio passageiro. E, mais ainda, hoje, o funcionamento, a operação de um aeroporto exige um padrão tecnológico, uma capacidade de inovação dos operadores muito grande, para que você melhore a qualidade e baixe os preços pelo aumento da produtividade. E isso só se consegue quando você incorpora inovação. Então, isso tudo faz com que o princípio da concorrência seja um princípio fundamental. Nesse edital, que está sendo debatido em audiência pública, hoje teve, inclusive, uma audiência presencial, em Confins, amanhã será no Galeão, a nossa posição é de manter o mesmo princípio, para garantir o ambiente de concorrência. Está em discussão, está em debate. Todos nós, eu tenho reiterado, pedido, de que, inclusive, pessoas que não estejam interessadas diretamente, mas que tenham sugestões, podem participar dando suas sugestões. E foi colocado no site da ANAC e lá está recebendo sugestões de professores, sugestões de técnicos, de entendidos, e, evidentemente, sugestões dos grupos que estão interessados. Essa audiência pública, ela se encerra no final do mês e, durante 30 dias, os 30 dias seguintes, nós vamos estudar, analisar todas as propostas e sugestões encaminhadas neste debate para melhorar. O objetivo nosso é melhorar a possibilidade de nós tornarmos a concessão uma mudança cultural profunda no sistema aeroportuário brasileiro. Aprezado, a gente está passando um pouco do tempo, então, se possível, se a gente puder fazer mais uma ou duas perguntas, vamos... Ministro, Cristina Índio do Brasil, da Agência Brasil, com relação à Jornada Mundial da Juventude, o senhor disse que, para a Copa, não tem plano B, plano A, para terminar as obras dos aeroportos. Mas, agora, já, para a Jornada Mundial da Juventude, existe algum plano diferente da Copa das Confederações, já que vai envolver um número maior ainda de aeroportos e também o movimento externo do Brasil? Não, aeroportos não vai envolver um número maior, não. Ao contrário, quer dizer, a delicadeza e, ao mesmo tempo, a complexidade e a grandeza do evento é que vai ser um treino para as Olimpíadas, porque o encontro do Papa com os jovens se dará na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos dois grandes aeroportos, que é o Galeão e o Santos Dumont, e, para apoio desses aeroportos, tem bases aéreas e outros aeroportos perto, caso haja necessidade. Mas nós temos que trabalhar, a pressão maior se dará exatamente no Galeão e no Santos Dumont. Várias obras estão sendo realizadas e, tanto um quanto o outro, estará pronto para corresponder o desafio de garantir qualidade aeroportuária aos jovens que vierem para o encontro com o Papa. Tiago Rogério, do Estadão. Ministro, de certa forma, até como uma estratégia para melhorar, para se preparar para a Copa do Mundo, essa baixa procura por torcedores de fora, ou de fora do país, ou de fora de outros estados, na Copa das Confederações, que não está impactando tanto, como o senhor disse, é uma decepção para o Ministério? Vocês esperavam mais até para poder se preparar? Essa pergunta eu já respondi, sobre essa questão da preparação. E foi feito exatamente isso. Eu já disse que o treinamento é um treinamento que se deu, está se dando, e ele é padrão. Padrão. Nós vamos ter muitas experiências e vamos incorporar muitas experiências. Agora, com relação a números, do ponto de vista nosso, nós não agredimos o fato, os fatos. Eu não tenho o hábito de agredir os fatos. Os fatos são o que são. Nós já, antes de começar a Copa das Confederações, nós já sabíamos que a movimentação no sistema aeroportuário seria maior interna do que do exterior. pode ser até que no final da Copa, no jogo aqui na cidade do Rio de Janeiro, se tenha uma presença maior de estrangeiros. Mas, está entendendo? Essas expectativas, elas serão antecipadamente esclarecidas, porque pela venda dos ingressos, como se fez para fazer uma avaliação do que nós teríamos do exterior, aqui, vai se fazer também quando tiver o jogo da final, porque se sabe antecipadamente quem e de onde foi comprado o ingresso. Você acompanhou ao vivo do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, a entrevista concedida pelo ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, e pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Marcelo Guaranis. Eles falaram das ações realizadas nos aeroportos brasileiros no primeiro final de semana da Copa das Confederações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música